Esta canção é pra flor, que eu não vejo com os meus olhos, mas eu já cultivo no meu coração. Prati. Pra te proteger, a mumila pra te ver adormecer, o tempo passa e essas plantas vão crescer, o tempo passa e eu cantando pra te ver. Prati eu fiz um jardim, rosa, tulipas e jasmim, pra ti eu fiz a canção, pra te guardei meu coração. O tempo passa e essas flores vão crescer, o tempo passa e eu cantando pra te ver. Pra te plantei alecrim, pra te plantei hortelã, comprei guiné pra você, cultivo a ruda pra te proteger, a mumila pra te ver adormecer. O tempo passa e essas plantas vão crescer, o tempo passa e eu cantando pra te ver. Prati eu fiz um jardim, rosa, tulipas e jasmim, pra ti eu fiz a canção, pra te guardei meu coração. O tempo passa e essas flores vão crescer, o tempo passa e essas flores vão crescer, o tempo passa e eu cantando pra te ver. Prati eu fiz um jardim, rosa, tulipas e jasmim, pra ti eu fiz a canção, pra te guardei meu coração. O tempo passa e essas flores vão crescer, o tempo passa e eu cantando pra te ver.